E a Expo Araçatuba 2016 mais uma vez superou a expectativa dos organizadores. Foram 10 dias de muita diversão e bons negócios. Na grade de shows do último dia da Expo Araçatuba 2016, o padre Fábio de Melo encantou o Fies com o som da mensagem de Jesus Cristo. Para quem acompanhou a apresentação musical e enfrentar o friozinho da noite, valeu a pena. Valeu a pena encarar esse frio aqui, muito bonito, nós gostamos dele. As músicas dele tocam no fundo do coração, né? É tudo de bom. Muito bom, muito bom. Muito bacana, esse padre é ótimo. Foram 10 dias de evento que além de música boa, também trouxe parque de diversão e variedade na alimentação. Cada dia come uma coisa gostosa, tem bastante opção, tem bastante variedade. Vai deixar saudade essa comida da Expo? Vai. O setor de agronegócio movimentou a economia local. Mais de mil animais fizeram parte da exposição. Luiz Fernando tem até um preferido por aqui. Nelore pintado. Sim, é um animal diferente, não é o que a gente vê todo dia. Uma coisa que eu gostei muito. Na quarta-feira foi a vez da banda Anyway subir ao palco. A entrada foi um quilo de alimento que vai para uma instituição beneficente. Atingiu as expectativas. Em torno de 14 mil pessoas passaram por aqui, porque foram 14 toneladas que a gente conseguiu arrecadar de alimentos. Isso tudo revertido para as ações sociais e tudo mais. E foi muito bom. Um levantamento totalmente positivo, sem nenhum tipo de briga, sabe? Foi a galera veio prestigiar o show também à noite. A noite deu em torno de 3 mil pessoas para ver o show da banda Anyway e foi sensacional. O balanço da Expo 2016 só poderia ser positivo. Expectativas superadas. A Expo é um conglomerado de situações. E esse ano nós podemos, inclusive, já falar em crescimento em todos esses setores, em receber clientes, expositores novos, outros que tinham deixado de participar e retornaram, novidades. E, logicamente, não podemos deixar de enfatizar o principal motivo de tudo isso. A decisão por parte da organização, da Rural Eventos, da diretoria, por uma grade extremamente minuciosa, escolhida a dedo. Na ansiedade para subir ao palco, as irmãs gêmeas Maiara e Maraíza. A dupla sertaneja, que já é sucesso nacional, encerrou a programação de shows. A gente está na melhor fase das nossas vidas. Os fãs, os contratantes, cada vez mais acreditando no show. Arasatuba já é um lugar que a gente quer cantar há muito tempo. A gente tem muitos amigos aqui, nossos fãs, a gente tem fãs daqui. E a gente sempre recebeu um carinho diferenciado de Arasatuba. E hoje a gente vai estar podendo fazer esse show especial aqui, fechando a exposição. Você não vai deixar saudade. Muita. Com certeza, sempre deixa. E vou pela pedraza que volta depois com a gente. E vou de boa, nossa atuação, eu que terei a gente. Obrigado.